Como acelerar sua aprovação e estudar para as três fases do concurso de cartório, inclusive ao mesmo tempo? Primeira coisa, vamos falar de primeira fase. Como é que você vai se preparar para a primeira fase? 100 questões de V ou F. Ou 40 de múltipla escolha. Não tem jeito. Você começa a estudar para o concurso de cartório, as pessoas já vão falar para você pegar o famoso livrão. Qual livro eu tenho que estudar, Paulo? Eu tenho que pegar o livro do Tartusse de Direito Civil? Eu tenho que pegar o livro de Constitucional do Alexandre de Moraes? Paulo, eu tenho que pegar o Constitucional do Gilmar Mendes? Eu tenho que pegar o Direito Administrativo do Vicente Paulo? Paulo, eu tenho que pegar o Direito Tributário do Ricardo Alexandre? Paulo, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo outro. Se você quer acelerar sua aprovação em concurso de cartório, e você vai pegar esses livros para fazer aquele estudo tradicional, é suicídio. Eu adoro todos esses livros, recomendo todos os livros que eu falei, mas se você vai estudar para concurso de cartório, e está pensando em pegar livro de 2 mil páginas, mil páginas, 800 páginas, para você fazer a primeira fase, ei amigo, eu posso te garantir é suicídio. Não tem o que você vai me falar, que vai me convencer que pode ser mais fodarástico do que você ir direto para a questão. Realmente, se você simplesmente pegar um livro de questões, sem qualquer preparo, sem qualquer orientação, você talvez fique até mais perdido do que estudando pela teoria. Agora, é diferente quando você tem uma estratégia. O que você vai fazer? Primeira coisa, vamos imaginar que você vai estudar, você vai fazer isso em todas as matérias, vamos imaginar que você vai estudar direito constitucional. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o edital do concurso, aí você vai dividir ele por matéria. Depois de dividir por matéria, você divide por assunto. Por exemplo, direito constitucional vai ficar ali, sei lá, com 100 assuntos, com 20 assuntos. Aí você pega esses assuntos e ataca esses assuntos através de questões. Primeiro, você pega o edital. Segundo, você divide o edital por matéria. Terceiro passo, você divide cada matéria por assunto. Quarto passo, você ataca cada assunto através de questões. Quinto passo, depois de atacar cada assunto através de questões, lembre-se que você vai atacar essas questões no quinto passo com questões comentadas. A primeira passada que você dá por todas as matérias dessa forma é com as respostas. Você não vai fazer isso sem as respostas. Você vai fazer com as respostas. Sexto passo, você vai fazer agora. Você vai zerar uma matéria por semana. No mínimo, você vai ver que dá para fazer mais, mas você vai zerar uma matéria por semana. 100%. São 10 matérias do concurso de cartório. Considerando que atualidades... Eu nem vou considerar como uma matéria, apesar de... Porque cai assim, de 1 a 5 questões. Então assim, dá para você zerar todo o edital em 9 semanas. Então você vai pegar direito constitucional e você vai dividir por assunto. Você vai atacar por questões. Você ataca por questões comentadas. Depois de atacar por questões comentadas, lembre-se, você vai zerar essa matéria em 1 semana. E lá no final da semana, você vai revisar tudo através de simulado. Quando você elabora tudo isso, você fica extremamente organizado. Você sabe o que você vai fazer da hora que você acorda até a hora que você dorme. A maioria nunca fechou o edital. Por quê? Porque, cara, se você fechar o edital lendo as coisas de forma aleatória, tentando buscar tudo, você não fecha. Agora, se você fechar o edital através de questões, das questões que caem naquele assunto, você acelera. A estratégia que eu estou passando para vocês vai fazer com que vocês fechem o edital sem fechar o edital. Por quê? Porque, na verdade, você vai estudar aquilo que realmente cai. A gente sabe que existe um edital e existe a prova. A prova cai 15, 20% daquilo que cai no edital. Eu diria 10% da verdade. Essa estratégia é mais velha do que andar para frente. O que eu fiz foi aperfeiçoá-la. O que eu fiz foi criar um método único e exclusivo para mim diante das minhas dificuldades. Por que você fecha edital assim? Porque, na verdade, ao invés de você passar lá o tempo todo estudando um monte de coisa que nunca cai, você vai estudar aquilo que as bancas têm cobrado. Sem você saber, você estuda todas as bancas do concurso de cartório nos mínimos detalhes. Por quê? Se eu estudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes que caem. Igual no movimento, você zerou o livro do Tartus. Mas você zerou, o que cai daquilo ali? Cai 10%. Agora, quais são os 10% que caem? Fala para mim. Quais são os 10% que caem? Pode acontecer, de repente, Paulo, de não cair exatamente o que caiu nas últimas provas? Pode, gente. Sempre vai ter exceções. Mas é óbvio que você não vai ficar só nisso. É óbvio que tem coisas a mais. É óbvio que você vai estudar também um pouco de doutrina, um pouco de jurisprudência. Seja 70% do seu tempo, você vai gastar com questões. 30%, você vai gastar com jurisprudência, resumos esquemáticos, preferência macetes, mas aí macete praticamente só eu faço no Brasil, e leitura de leis secos. Se você tem 10 horas para estudar, 7 horas você faz questões, 3 horas você faz o restante. Ainda para a primeira fase, uma coisa poderosa que eu descobri nos últimos tempos, que deixam meus alunos do máquina absurdos. uma prova por semana, toda semana do ano. Isso é uma parada que vai revolucionar a aprovação no Brasil. Você já imaginou você fazer uma prova por semana? Coloca agora. Isso é um hábito que você vai colocar na tua vida. E detalhe, se puder que seja no domingo de 8 a meio-dia, que é o horário normal das provas. Coloca assim, eu vou fazer uma prova por semana, porque eu sou 1, 8, 4, 7. Você vai sentar como se fosse no dia da prova. De 8 a meio-dia, de 8 a 1 hora. Você vai fazer isso como se fosse no dia da prova. Eu vou mostrar para vocês agora, como é que vocês estudam para a segunda fase, enquanto estuda para a primeira. Para a segunda fase, você vai fazer o seguinte. A segunda fase é descrever. É literalmente a fase escrita. Prova discursiva. Como é que você vai treinar para a segunda fase? Tem gente que vai jogar futebol e fica treinando no vôlei. Assim é você, quando está estudando para a segunda fase, lendo o livro. Se você quer estudar para a segunda fase, você precisa escrever. Vou te dar uma sacada aqui poderosa, para que ao mesmo tempo que você estuda para a primeira fase, você vai estudar para a segunda fase, para a prova oral. E eu te garanto, não será perda de tempo. E vai fazer diferença absurda na sua vida. Primeira coisa, para a segunda fase, uma questão discursiva por dia. Quinze linhas. Nada nessa vida vai me convencer. Nada, 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 nada nessa vida vai me convencer que você não tenha no seu dia dez minutos, quinze minutos para escrever uma questão discursiva de quinze linhas. É uma questão discursiva por dia. De segunda a quinta. De segunda a quinta. Mas quais são as questões? Todos os dias você pode abrir um livro de direito civil. Na verdade, você faz isso por semana. Cada semana você pega um livro. Você pega um livro de direito civil, você abre lá. Aí abriu, indo capítulo por capítulo do livro. Você abre, por exemplo, no capítulo de contratos. Aí o tema que caiu lá, você se dá quinze minutos para escrever. Por exemplo, caiu lá responsabilidade civil do Estado. Você se dá quinze minutos para fazer uma redação de quinze linhas. Que é basicamente o tempo que você vai ter na prova. É pouco tempo. Então você vai treinar em quinze a vinte minutos. Por isso que eu falo que dá para fazer ao mesmo tempo. Você abriu lá. Controle de constitucionalidade. Você escreve quinze linhas em quinze minutos. Quinze a vinte e cinco minutos no máximo. Que é o que geralmente tem de verdade de tempo na hora da prova. Mais do que isso, não tem jeito. É enrolação. Você vai fazer isso de segunda a quinta. Na sexta-feira, você vai fazer uma dissertação de trinta linhas. Paulo, qual a diferença da questão discursiva para a dissertação? A dissertação é maior. Tem outros detalhes técnicos. Mas na prática, eu posso te falar a verdade? A diferença é só o tamanho. A dissertação, você vai fazer basicamente o que faz na questão discursiva. Sexta-feira, você vai fazer uma dissertação. Só que essa, você vai colocar trinta linhas. Uma vez. Uma vez por semana. Por isso que eu falo que dá para fazer o estudo das três fases ao mesmo tempo. Você vai pegar um tema. Por exemplo, união estável. Você escreve união estável e você se dá até uma hora e meia para você escrever de trinta a sessenta linhas. Só uma vez por semana. Você vai fazer essa dissertação. E no sábado, uma peça prática por semana. O que é a peça prática? Você vai fazer uma escritura. Você vai fazer um registro. E para você fechar, a forma de estudar para as três fases do concurso de cartório, todos os dias. Dez minutos por dia de prova oral. Como é que você vai dar dez minutos? Você vai pegar o celular no seu quarto e vai colocar ele num tripé ou em algum local que possa segurar. Você vai ficar sentado de frente para o celular. Ou você vai ficar em pé. Eu recomendo as duas formas. E aí, você coloca o celular deitado e você, todos os dias, você pede para a tua esposa ou para algum amigo fazer alguma pergunta para você. Pode mandar ele abrir um livro lá e perguntar qualquer coisa. Por exemplo, o que é contrato? O que é direito constitucional? Em que consiste constitucionalismo? Aí você responde para a câmera e grava dez minutos você falando. Todos os dias. Aí você depois vai ficar assistindo. Gente, eu tenho certeza. Se você colocar isso em prática, você vai me amar. Você vai perceber uma melhora na tua dicção, uma melhora na tua articulação que você nunca teve na vida. Mas, cara, isso vai mudar o teu jogo. Porque você vai testar a tua capacidade de reassocínio. Você vai literalmente descobrir quem é você na fila do pão. Você literalmente vai descobrir como que você se porta. Você vai pegar o celular e dez minutos, todo dia, você vai responder. Sem consultar, sem olhar o Admeco. Cara, você responde. Às vezes, na prova oral, você pode consultar o Admeco. Mas não é sempre.